É isso, mano. É isso. Marquinhos... É tipo assim... Ahn... Olha pra ler aí, olha aí. O cara falou, Marquinhos, você só ficou ali pra provar o quanto você provou, true, mano. Eu tinha certeza que eu ia morrer pra testar, né? A partir do momento que eu dei auto-ataque naquela pink, ela sabia onde eu tava, então ela ia me matar, tá ligado? Será que você ia tampar ou não? Se pá, mano. Vai ser um Yas, que dá muito tanto? Tem que pilar o Kog aqui. Ó o Kog, ó o Kog, ó o Kog. Tô chegando, tô chegando. Kogão tá bem, mano? Tchau, tchau.